Guilherme Mampu é um artista conceituado em Angola e pelo mundo. A Boneca Africana veio até ao seu ateliê acompanhar a exposição das suas obras. E é claro, poesia, ele que não deixa de fora e já vai na quarta edição. Então, fiquem ligados a todos os momentos. Olá Guilherme, seja bem-vindo ao programa Boneca Africana. Olá Anadia, muito obrigado por terem vindo. Nunca me deixaste cair, muito obrigado. Guilherme, fala-nos um pouquinho desta quarta edição de exposição das suas obras e juntando a poesia. É um propósito que o ateliê tem de apoiar sempre as artes. E quando o Ismael Farinha e o Cláudio Gomes, dois poetas, vêm com essa ideia, de sempre que houve uma atividade de juntarmos a exposição. Na primeira cena, a poesia, para mim, era uma coisa que tu lias. Mas, como eu gosto tanto da arte, vou ver como é que é. Mas na primeira declamação que foi feita aqui no ateliê, a primeira edição foi Uma Paixão à Primeira Vista. E decidimos avançar até quantas edições. Daí sempre que podemos, também para não ter que sempre saturar os eventos, Estamos sempre de 5 em 5 meses, 7 em 6 meses, estamos lá quando conseguimos, fizemos essa edição. Então, como tenho essa minha exposição individual, decidi, como sempre, que é de praça aqui, chamei-los e achamos que podemos avançar nessa quarta edição, porque temos a quinta que vem daqui, nos próximos dois, três meses vem mais a quinta. E como podem ver, não digo nada ainda. A minha exposição é uns 100 títulos. Bem que eu titulei 100 marcas. Aqui em Angola, quando falamos 100 marcas, a nossa maneira quer dizer, é angolano, não é 100 marcas. Epá, a vida é assim, eu vou aguentar, vou superar, sem problemas, eu vou superar isso. Essa exposição é isso. Levar uma vida sem estresse, há dificuldades, vamos ter, mas sempre na positiva. Com certeza. Guilherme Mampuia, que é um artista plástico, um homem da arte, que muito tem apoiado os jovens artistas em Angola, como é que vês a área da arte no seu todo no nosso país? Bem, os tempos são tão difíceis para todo mundo, mas o que é bom, o que é positivo, é que noto que há mesmo essa realidade que existe, a arte já está a ser consumida. E eu dou sempre com sempre aos jovens que querem ver, dar para essa via. É só ver quantas centralidades que nós temos aqui, quantas paredes estão todas completamente nuas, quantas paredes querem, quantas paredes anseiam por pintura. Portanto, não há motivo para desanimar. Os jovens artistas têm que empenhar-se mais. Mas o mercado, se calhar, hoje é uma dificuldade que também abrange todas as artes, música, negócio, e a pintura também não há como não ser afetada. Mas temos que ter aquela fé, aquela vontade de trabalharmos, não é? A pintura em Angola já é uma mudança, porque já essa elite que já percebeu que uma sala não é só plasma, porque um plasma daqui a cinco anos vem um novo sai, vem outro sai. Mas uma arte, uma pintura, é um legado que a pessoa deixa até para os netos. E isso é bom, porque já está a começar, aos poucos essa ideia já está a começar a vencer. Nós estamos ao pé de uma arte linda, que eu escolhi para fazermos a filmagem. Fala-nos um pouquinho sobre essa arte. Em Angola, como pode ver, estilizei a bandeira, estilizei a bandeira, enfim. Chama aquilo, somos todos nós, como pode ver. São artes de choco, são de cabine da Alcunene, são aqueles samba-cama, são artes de penda de malange, enfim. É tanta coisa, numa só nação, bem como pode ver, essa mescla de cores, de vida, somos nós. Resumindo, representa o povo angolano que, apesar das dificuldades, não desiste? Somos assim, o povo angolano assim. Tivemos fase, tivemos tantos anos de guerra, continuamos de pé, tivemos momentos de paz, estamos de pé, tivemos dificuldades financeiras, o país entrou em crise, mas estamos cá, expondo como pode ver essa moldura humana toda, veio cá me dar o apoio, veio me dar carinho, veio apoiar os poetas. Isso mostra que a nação continua unida. Isso é, para mim, isso aquece meu coração, não é? Aqui estão nos ângulos, zero, tão distante da periferia, mas como pode ver, gente veio cá. Com certeza. Guilherme, agora falando um pouquinho da sua esposa, e também do seu filho, que há tempos venceu por fazer uma obra que foi ensinada pelo pai. A família toda é de arte. É, Celeste que é, eu sou jurista de formação, mas virei-me pelas artes. Celeste que é economista de formação, mas que agora já é uma estilista, tem a marca Celeste de Mampuia. Ou seja, depois vem o senhor que venceu aquele prêmio de Delta Café. Isso é para mostrar que a família está a contaminar todo mundo. Isso é muito bom. Toda gente que está, até o Claudio, que é um assistente, é um poeta, já consegue moldurar quadros. Ou seja, toda gente que pivota a minha volta acaba por contaminar mesmo. Agora terminando, que palavras deixas aos jovens angolanos, e não só, que querem ingressar para o mundo da arte? Como podem ver que não desistam, que tenham a mesma vontade. Que tenham vontade e ambição. Como podem ver, todo mundo está aqui no ateliê, quando o trabalho é bem feito, as pessoas vêm. Desculpa, o clima. Em princípio, o conselho que eu dou aos jovens que postumam para isso, é que é possível viver de arte em Angola. É possível. É mesmo possível que não desistam. O caminho não é fácil. É um caminho duro. Nós não somos músicos, não somos couturistas, que basta ter a sorte, já está, basta meter no táxi, já tem a fama, o sucesso, tudo. Mas nem todo mundo pode ser músico. Mas quem quer enveredar para a arte nobre, que é a arte, que é as artes plásticas, que transcendem a música, que transcendem, e não só direi que... Epa, também somos artes, mas a arte é muito mais complexa, não é? Porque eu posso contar, por exemplo, me citam um músico de há 100 anos, ninguém vai conseguir me citar. Um músico angolano de há 100 anos, ninguém vai saber. Mas um artista plástico, as pessoas conseguem. Conseguem recapitular. Percebem? A arte é muito nobre, então tem que ter paciência, tem que ter fé, tem que ter vontade, tem que ter resiliência, como se diz uma palavra que se sugeste em Angola, a resiliência é remar contra a maré, essas coisas todas. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Ok.